Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer, nossa senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Não, fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... Substitua o seu pão do café da manhã por essa receita, que só vai 3 ingredientes e que é saudável. Isso mesmo, meus amores. Pode ser seu café da manhã ou sua janta. Não é, Sarinha? Ou então o seu lanche, tá, pessoal? Só vai 3 ingredientes, que é o quê? Batata, mel e ovos. Então... Vou tirar a foto. Pessoal, esse mel eu comprei na feira. Tem umas pessoas que já vêm de mel assim nessas garrafinhas. Dizendo ele que é um mel caseiro. Que é um mel... Não é caseiro. É um mel puro da abelha. Né, Sarinha? Então, vamos lá fazer essa delícia, gente. E fica rápida em minutos. Ó, aqui eu peguei uma batata, levei pra cozinhar. Quando ela tava cozida, tirei a casca e foi. Você vai amassar sua batata. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou tirar ela aqui desse prato. E vou colocar ela nessa vasilha. Pra ficar melhor pra gente misturar. Misturando. Coloquei. Ela tá amassadinha, como eu falei. Agora aqui a gente vai colocar dois ovos. Coloquei. E aqui a gente já vai começar misturando. Depois que a gente já misturou um pouquinho, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher de mel. É obrigatório? Não. Você coloca se quiser. Se você não tiver mel, também dá super certo, tá? Que às vezes a pessoa não tem, não é? Olha. Uma colher bem cheia de mel. E aqui a gente vai continuar misturando pra desmanchar esses gruminhos aqui, ó. Esse gruminho da batata. Porque ela tem que ficar tipo uma massinha de bolo. Ó, gente. Tem até aqui uma casquinha da batata, mas... Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó. Tirei. Pronto, pessoal. Depois que você faz isso, aí a gente já vai levar pro fogo. A minha eu ainda vou desmanchar aqui. Vai ficar pronto muito rápido. E você vai se sentir bastante saciado, sabe por quê? Porque você sabe, né? Batata. E principalmente vocês que estão fazendo dieta, que querem emagrecer. Você pode substituir o pão por essa delícia também, tá, pessoal? Que exatamente super certo. Ui, desculpa, gente. Então, agora a gente vai lá, gente, pro fogão fazer essa delícia de receita. Então, bora lá, meus amores. Então, pessoal, você mistura. O ponto é quando ficar tipo uma massinha de bolo. Aí você coloca numa forma. Desculpa, gente. Não é forma. Numa frigideira. Às vezes eu troco a bola, né? Pronto. A gente vai deixar aqui, ó. Já, já a gente vai virar de um lado pro outro. E é assim que tá ficando. Então, pessoal, eu virei de um lado pro outro. Você vira de um lado, vira do outro. E agora a gente vai levar pra lá pra mostrar pra vocês. Vou tirar aqui da frigideira. Olha, gente. Ficou lindo, né? Então, meus amores, olha como ficou, gente. Ali, quando eu tava mostrando, ela era um lado. Esse aqui é o outro, ó. Fica super maravilhosamente lindo. Você tem que deixar, como é que se diz o preparo? Tanto pra ele não ficar cru, de um lado e do outro. Pra ele ficar bem cozidinho. Agora a gente vai partir aqui pra vocês verem. Como é que ficou, gente. Isso aqui substituir o café da manhã. Dá pra uma pessoa ou até duas dividir. Deixa eu tirar bem aqui, ó. Ainda tá super quente. Olha, pessoal. A delícia que tá. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maravilha de receita. Deixa eu vir pra cá pra gente finalizar que o barulho de cachorro ali tá grande. Muito obrigada por você assistindo esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Aonde vai chegar nesse vídeo. Se eu vim colocar a paz, o amor, a união em todo o coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.